Vem aí Brasil, Rafael Duran Vem aí Brasil, Rafael Duran Sou eu quem não quero mais Aí cê vai beber, aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Com Rafael Duran Cê vai beber trem Dizendo pras amigas que viviam infeliz Que eu não era o cara certo Pra você me humilhou Me jogou no chão Eu cansei em dono Mas pago pra ver Eu encontro outra Aí cê vai chorar Quando me ver com outra vai valorizar O que perdeu Era seu Hoje não é mais Aí cê vai beber Aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Aí cê vai beber Aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Aí cê vai beber Aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Rafael Duran Direto de Pernambuco para o Brasil É Delson Moura, rapaz Que prazer tá aqui Prazer, prazer nosso